Estamos de volta e olha, gente, devido a pedidos, muita gente no WhatsApp, né? Que mais loucura. Querendo que o Ronaldo explique melhor aí como é que foi que ele faz sapato, de onde ele se inspira pra tirar esse sapato. As lindas, amanhã você volta aqui com a gente, né, Ronaldo? Então amanhã eu vou estar de volta pra ensinar a dona de casa como ela pegar uma rasteirinha e customizar rapidão pra ela ir pra uma festa assim... Ou tipo, ela vai num restaurante, ela quer ir no cinema... Vai pro shopping, porque a gente não precisa só de sapato alto, mas vai com estilo, né, Ronaldo? Isso, ela vai pegar uma rasteirinha simples e eu vou ensinar ela a fazer uma rasteirinha linda cheia de brilho. Vai ser bem interessante, fique ligadinho. Vou fazer ao vivo amanhã, hein? E na próxima semana tem feriado, o programa vai ser especial, o quadro vai ser especial. Próxima semana tem feriado, gente, nós vamos preparar aqui um programa bafônico pra vocês, personalidade, vai ter um desfile, vão mostrar alguns vestidos lindos e exclusivos, então fica ligadinho. Fica ligado, o programa da comunidade vai terminando, mas óbvio que a gente vai encerrar de forma especial, porque o Leão, o Leão já tá ali preparado pra cantar mais uma música nesse esquenta que vai ter lá no All Night. Já é o esquenta das coleguinhas do sábado, tá? Amanhã a gente faz tudo, não se preocupa, não, Ronaldo, porque amanhã a gente vai fazer surpresa, faz tudo. Olha, eu quero agradecer aqui imensamente o Leão Corrêa, que veio mais uma vez no programa. Obrigada, Leão, você que tá aí e que sempre traz... Não, é um conterrâneo, né? A gente sempre diz que é conterrâneo aqui, porque ele é de Goiânia, porque eu sou também de Goiânia e tal, mas rapazado já seca a boquinha e ele vai dar um show espetacular hoje no All Night, amanhã no Copacabana, e vai fechar o programa de hoje. Vamos ver, gente, amanhã a gente tá de volta. Vai ter Ronaldo, vai ter todo mundo, viu? E tem também Leão, ó. Eu tô aqui na casa dela, fazendo o teste do colchão, vai curtindo aí. E enquanto tá na balada, eu boto ela pra dormir. Ai, não esqueça, não. Eu tô aqui na casa dela, fazendo o teste do colchão. É o Vingador. Mandou uma foto só pra me convocar, ela sabe que é linda e faz com que eu me pirar. Meu amigo abre o olho, você acha que é malandro. Abraçando a baixaiada, da sua mulher eu tô cuidando. Vai curtindo aí. Enquanto tá na balada, eu boto ela pra dormir. Ai, não esqueça, não. Eu tô aqui na casa dela, fazendo o teste do colchão, vai curtindo aí. Enquanto tá na balada, eu boto ela pra dormir. Ai, não esqueça, não. Eu tô aqui na casa dela, fazendo o teste do colchão, vai curtindo aí. Enquanto tá na balada, eu boto ela pra dormir. Ai, não esqueça, não. Eu tô aqui na casa dela, fazendo o teste do colchão, vai curtindo aí. Ah, eu te avisei, te avisei, te avisei. Passinho.